O Ministério da Previdência Social estuda um novo cartão digital do INSS com vantagens, como passe livre no transporte coletivo e desconto em farmácia. O anúncio foi feito pelo ministro Carlos Lupe, que também avalia formas de encerrar a fila na espera por perícias. A ação começa focada na região nordeste, onde há maior escassez de médicos peritos. Uma das opções seria pagar bônus a quem atendesse em várias regiões. A meta do ministério é zerar a fila até dezembro. O Ministério da Previdência também pretende lançar, em março, um novo cartão do INSS. Uma parceria entre o Banco do Brasil e Caixa permitirá a criação de um documento digital válido em todo o país. Ele vai unificar vários benefícios, como pagamentos previdenciários, passe para o transporte público e desconto em farmácias. Por exemplo, estacionamento e shopping, tem lugar deficiente, porque aquele cartãozinho não precisa ter em cada estado um cartão diferente. Entrada de cinema, ônibus, metrô, quero conseguir desconto em passagem de avião. O Banco do Brasil já vai me otorgar, e a Caixa também, com as farmácias conveniadas, desconto no medicamento. E aí vamos ampliar todos os tipos de vantagens que pode dar ele. O cartão do beneficiário vai ser uma espécie de milhagem para beneficiar o beneficiário da Previdência.